Não, então, o Candeeiro, hoje, na verdade, existe uma resposta bem técnica. O Candeeiro é um selo que representa músicos cristãos do Nordeste, né? Legal, sim. É, que é uma plataforma que não existia, não existia uma plataforma nordestina de música cristã, assim, né? Existiam alguns compositores que vinham pra cá, pro Sudeste e tal, pra poder tentar alguma coisa, mas não tinha. Então, eu acredito que o Candeeiro é a primeira plataforma que junta cristãos nordestinos, que compõem, que fazem um trabalho bacana. Sempre foi a ideia? Sempre foi a ideia, desde o começo. Ela nasceu por causa disso, né? Nasceu pra... Porque os artistas sozinhos, o Marcos sozinho, eu sozinho, a gente não tinha tanta força. E a gente falou, mano, a esperança é se juntar. Porque sozinho a gente já percebeu que não tá andando, que não tá andando. E aí se juntar, desde sempre, é a ideia central, é o eixo da roda do Coletivo Candeeiro. Eu acho que é interessante a gente falar esse andando, né? Não tá andando. Porque pode dar a impressão, e não é verdade, de que a gente queria andar pra algum lugar que as pessoas consideram o ideal. A gente queria o mínimo de dignidade possível, necessário pra um artista, né? A gente queria que o Nordeste nos ouvisse, que é a nossa cidade e tal. E, sobretudo, a gente queria que os artistas do Nordeste acreditassem que é... Que é possível, né? Que é bonito você viver do e no Nordeste, fazendo a sua arte, né? Porque isso era uma coisa impensada, né? O artista nordestino morar lá, se manter lá no Nordeste... A partir de lá... E continuar com a carreira, não existia isso. E ainda mais cristão. Sobretudo cristão. Se ele quisesse uma carreira, ele tinha que vir pra cá. Era a única possibilidade. E a gente falou, velho, não, presta atenção, é lindo o Recife. Para de sonhar em tocar em Minas Gerais. E comece a sonhar em tocar em Recife. Porque você só precisa pegar um carro, entrar e ir. Comece a sonhar em tocar em Natal, Salvador. Isso aqui é o nosso chão, é o nosso quintal. Deus nos deu o Nordeste pra viver. Não foi à toa que ele escolheu que a gente fosse nordestino, né? Não foi à toa. E aí, aquele parêntese, né? Pra que ninguém venha nos comentários assim... Ah, mas você não é nordestino. Mais uma vez. Eu não sou nordestino de nascença, né? Eu sou nordestino de admissão. Vivência. De criação. É, toda a minha vivência foi no Nordeste, né? Eu cresci lá desde os seis anos de idade. O nordestino é isso, velho. Ele é de vivência. Tem cara que nasceu no Nordeste e não é nordestino, velho. Diga aí, que doideira. Você quer citar nomes? Não. Vamos nos artistas mais famosos. Eu tô achando que você quer. Então, é que a internet possibilitou... Ele fala cuscuz. E vocês organizaram, né? É. Não, exatamente. A internet é uma ferramenta importantíssima nisso tudo. Não precisa... Antigamente, você precisava estar num eixo realmente. É. Principalmente pela possibilidade de gravar, de produzir. Hoje, não. Hoje, você tá no fundo de casa, você produz, você grava. Isso. A internet possibilita e vocês vão e organizam isso pra poder explorar. Quando a gente continua no interior de São Paulo, só que um pouco mais próximo da capital, quando a morada tava, tipo, a uns 500 quilômetros da capital, a gente brincava, né? O Moisés e o Felipe falavam assim, pô, mano, acho que a gente tem que ir pra São Paulo, a gente tem que pegar uma pila, só colocar uns colchões no chão. A velha história dos filhos de Francisco, né? E a gente tem que fazer o circuito das igrejas de São Paulo, fazer o circuito de São Paulo assim, muito... Até hoje, a gente brinca, né? Que a gente nunca morou em São Paulo, não fomos pra São Paulo, continuamos morando no interior, mas vira e mexe, eu olho pro Fê e pro Felipe assim, eu falo, circuito São Paulo, os caras, nossa ideia, nossa ideia que a gente tinha, mas era realmente a toda verdade, era a ideia da gravadora, contratada pela gravadora XY, precisava estar morando na capital e realmente a internet trouxe uma facilidade de comunicação, né? Com certeza, democratizou muito todos os processos que antes eram industrializados e impessoais, né? Pessoalizou, democratizou, então a internet realmente é uma bênção de Deus, povo diabo. Mas é isso que... Vocês assistiram o documentário do Spotify? Eu assisti uma série. Documentário ou série? É, uma série, cinco episódios. Sim, assisti, muito bom. Porque aí virou uma polêmica no final, porque o Spotify arranca o dinheiro dos artistas, mas ele também deu oportunidade pra todo mundo. É, não tinha. É, como que eu ia ouvir a tua música se eu moro aqui e o CD não ia chegar físico e agora chega. Então, tipo assim, tem um lado que também ajudou muito os pequenos, né? Eu tava esses dias influenciado por Daguia, se ele não tivesse que acreditaria, citando ele pela segunda vez, eu acho, mas ouvindo o Chico César, né? Que é lá da Paraíba, né? Sim. E o Chico César, que é um baita de um... É um ícone pra gente lá, né? Mais pra cá. É, puxa mais... Isso. Ah, legal, agora ficou ótimo. O Chico César é um ícone lá da nossa região, né? Ele é paraibano, de Católia do Rocha, né? Isso. E aí eu, Daguia, vem falando pra mim há tempos, parceiro, tu tem que ouvir o disco Aos Vivos, do Chico César, tu tem que ouvir o disco. Que é o primeiro disco dele, né? É. Tu tem que ouvir, tu tem que ouvir. Eu falei, não, com certeza. Eu sempre gostei de Chico César, mas não entendia o tamanho da genialidade e do vanguardismo da arte dele, né? Aí, nessas férias, eu falei, não, vou ouvir o Chico César. Botei o Aos Vivos pra ouvir. E é uma pancada, assim, é uma coisa que lhe atropela o que esse cara fez. Aí eu fui ler textos documentais sobre esse álbum, que é um álbum muito simples, voz e violão. Ele desceu pra cá, pra morar aqui em São Paulo, essa ideia, né? Que naquela época era, enfim, era 97 a gravação, né? Mas ainda estava na infugência das dias. Exatamente. E aí ele veio pra cá, aquela dificuldade, velho, ele veio de Católia do Rocha, é sertão paraibano, pra eu sair da minha cidade e ir até Católia do Rocha, é o que, umas 7, 8 horas. 5, 7 horas por aí. É nada, é umas 8 por aí. É mais? É, porque pra Patos é 6. Imagina. É mais longe de Patos. Já tiveram em Patos? Já. Massa. Patos é a capital do sertão, lá da Paraíba, é. Aí tu anda mais além de Patos. Ah, então anda. É de lá que ele veio, assim. E aí ele chegou aqui, ele queria gravar esse disco com banda mesmo, assim. Era uma proposta absurda, estética. Eu não sei comentar muito, mas eu sei sentir o que é aquilo. O cara encheu o disco de neologismos, de... Ao mesmo tempo que ele tem uma arte muito... Como é que apela, assim, de protesto. Ao mesmo tempo que ele tem uma voz muito protestante, ele também tem uma voz romântica. Ele é o cara que fala da mama áfrica, a minha mãe. É mãe solteira, né? E tem que fazer mamadeira todo dia, mas ele é o cara que faz também. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Então ele consegue divagar nesses dois terrenos, do romântico e delicado, para aquela voz protestante, de maneira muito simples, né? E aí, enfim, eu leio esse discurso dele e eu pensando, caraca, o candeeiro não precisou deixar a sua casa. Porque para esses caras é uma dor, parceiro, vir para São Paulo. É uma dor estar aqui, entendeu? Ele não veio com alegria, né? Não, de forma nenhuma. Estou me mudando, super feliz. Veio por necessidade. Deus me livre. Eu acho que quem mora aqui mora por necessidade, mesmo quem nasceu. Não é possível, cara. São Paulo é difícil. Não, a galera gosta mesmo. Sério, cara? Eu não entendo também, porque eu sou de interior, né? Essa loucura para mim não dá. Muda tudo, né? Daqui para ali muda tudo, né? Total. Eu sou de interior, eu não troco por nada. Mora e meia muda totalmente. Só que, mano, é o gosto dos caras. O cara não troca. E daí a gente fez uma... Tem gente na nossa cidade que nunca veio para São Paulo. Se fosse para arrumar uma casinha aqui, nesse bairro aqui, eu até ficava, viu? Não quer mais nada, né? Se fosse para morar nesse atendimento, que esse São Paulo aqui... Esse São Paulo é outro São Paulo. A gente fez uma homenagem no disco Coxa de Retalhos, que sai agora, a esse disco do Chico César, que representa muito na música popular brasileira. Coxa de Retalhos. É. Aí saiu no Coxa de Retalhos uma das músicas que se chama Aos Vivos, que é uma homenagem ao disco Aos Vivos, né? Ideia de Daqui. Isso aí. O que eu mais inspiro, assim, do Chico César, é a capacidade dele de transcrever em arte a realidade do nordestino. Porque eu acho que o nordestino é esse cara, assim, sabe? O nordestino é muita coisa, sabe? É difícil a gente definir um papel, sabe? O nordestino de Recife é um, de Paraíba é outro. Às vezes a gente está de longe, acho que é uma coisa só... O Brasil é muito assim e o nordeste é mais ainda. Exatamente. Mas, de algum jeito, o Chico César consegue transcrever uma realidade que é meio incomum em todas as facetas do nordeste, né? Que é a do cara carrancudo, mas, ao mesmo tempo, o cara é muito romântico. Sensível, né? Exatamente. Inclusive, o Thor, de Leone, tem uma observação sobre essa música que eu acho genial, né? O Thor do Simpaceco. Ele fala que, do ponto de vista literário, a poesia de Chico César, a frase, uma frase específica de Chico César, é uma frase normal. Do ponto de vista melódico e harmônico, também é uma frase normal. Mas, juntar as duas coisas, só gênio faz. Aí ele cita a frase, né? Que é... Quando vi você, me apaixonei... Essa frase. Quando vi... Qualquer pessoa escreve isso. Quando vi você, me apaixonei. Qualquer pessoa toca essa... Mas só um gênio junta as duas coisas. Porque... Aí ele explica, né? Porque tem a ideia da melodia que sobe... E o que acontece quando a gente se apaixona? A gente se derreta, a gente se acaba. Me apaixonei. Aí eu... Caramba, velho. Danny Black canta noela também, muito bom. Danny Black é o maior fã do Chico César. Pronto, eu era fã de Danny Black. Muito. Ainda sou. Mas, quando eu ouvi Chico César, esse disco aos vídeos, eu falei... Parceiro, agora eu achei Danny Black. Foi a primeira mensagem que eu te mandei, né? Falei, sou fã do cara errado. Estou assistindo ao comentário Minidocs da... Acho que é do canal Biz ou do canal que... É no estúdio lá do Rafael Altério? Não, não. É um do próprio canal mesmo. Eu não lembro se... Acho que é o do canal Biz, que tem vários no PPV, assim, para você assistir. E eu vi um Minidoc, alguns deles, do... Sem ser o canal Minidocs. É que é um do programa de TV que tem o mesmo nome. E aí do... Ô, meu Deus, como é que me foge o... O Lenine. O Lenine. Que participou do disco aos vídeos. É, o Lenine falando quando ele veio para cá. E aí ele foi para uma roda, assim, de poesia. E o pessoal estava versando e fazendo poemas. E ele começou a ganhar que tinha uma matemática. Que a pessoa só podia rimar em cima da terceira linha do anterior e tal. E que já quando foi chegando a vez dele, e ele falou, a rodinha dos amigos era assim. Estava a Bete Carvalho, estava o Caetano, estava só a galera. E ele caiu lá de paraquedas. E aí quando foi chegando ele, já pularam ele, porque ele era um visitante. Ele não ia entender a regra daquela brincadeira. E ele já entrou fazendo e a galera falou, como assim, você percebeu e tal. E aí, muito legal. É porque eu sou um gênio. E ele contando que eles estavam indo para o estúdio gravar. E aí o menino veio vender drops na janela do carro. E do nada caiu um raio, um relâmpago. Aí o menino falou, está relampiando. E aí ele já olhou para o cara do lado e já começou, está relampiando. Cadê, neném? Está vendendo drops no sinal. Começou a nascer a canção ali, já correram para o estúdio. Isso é uma coisa que a gente sente falta na poesia do cristão. É considerar a ordinariedade à nossa volta. Considerar a existência como um presente, uma dádiva divina. Que está o tempo inteiro falando. Está abradando com a gente. O dia está falando. Eu postei essa semana sobre uma coisinha que a minha esposa me deu, assim, com chocolatinho. Falei, é o ordinário que dá ordem às coisas na nossa vida. Não tem jeito. É o ordinário que tem voz na nossa vida diariamente. Não tem como. Eu li uma frase. O Marco me deu um livro esses dias. Eu li um negócio que me pegou demais. Uma espiritualidade desconectada da realidade. É um carro infinitamente ligado no ponto morto. E todo mundo dentro ouvindo o motor do carro funcionar. E eu pensei, caramba, é exatamente isso. Mas você precisa dizer o que ele estava falando exatamente. Esse livro se chama Viciados em Mediocridade. É do Frank Schaefer. Filho do Francis Schaefer. Filho do Francis Schaefer. Do cinema e tal. E ele fala assim, que a arte feita pelos cristãos hoje na igreja é isso. É esse carro. É uma arte desconectada da realidade. E logo ela não anda. É uma espiritualidade desconectada da realidade. Portanto, tudo que se canta, tudo que se fala, é sempre de algum lugar que não tem referência nenhuma. Com o ônibus que eu estou, o raio que bateu e o menino que disse um neologismo. Está relampiando. Então, a minha espiritualidade só fala disso aqui. Ela não conversa com aquela realidade. Ela não conversa com aquela realidade. Então, ela é o quê? Ela é um carro no ponto morto eternamente. Ela é um carro no ponto morto eternamente. Ela é um carro no ponto morto eternamente.